Chegamos à terceira e última reportagem envolvendo uma empresa de Santa Catarina que recebeu o apoio de um consultor para encontrar as soluções que o negócio tanto precisava. O restaurante na região sul do estado emprega nove pessoas e faz sucesso entre os clientes. Apesar de ter uma receita que agrada o paladar do público, a empresa enfrentava dificuldades que você que tem um pequeno negócio também deve conhecer. Então vamos viajar para lá com a nossa equipe? Estamos a caminho de Criciúma, é na maior cidade do sul do estado que encontramos Sérgio, que já teve uma pizzaria em São Paulo, mas decidiu continuar a carreira de empreendedor em Santa Catarina. Fui assaltado várias vezes, por pouco a gente não perde a visa, então eu estava desgostoso com o comércio. Mas aqui em Santa Catarina, em Criciúma, fui muito bem recebido e também caiu no gosto dos catarinenses a esfirra, né? A empresa já alcançou a estabilidade que ele tanto sonhava, tudo graças ao produto que ele passou a oferecer. A esfirra conquistou o paladar da freguesia, mas nos bastidores estão as dificuldades que causam indigestão no proprietário. E é aqui que entra o consultor. Prazer. Tudo bom? Prazer é meu. Tudo bom. Então eu sou o Rafael, consultor de Sebrae. Certo. Podemos? Por favor, vamos chegar. O diagnóstico feito pelo consultor revelou que não existe padrão no uso dos ingredientes. Resultado, desperdício e falta de controle. A parte de controle que a gente mais tem dificuldade é dos custos, né? Porque como é artesanal, daí tem que... É tudo por rateio, tudo por média, aí falta conhecimento. O que a gente quer é começar praticamente do zero nessa, né? Começar como tem que ser feito. O administrativo dela, o custo real das coisas. Problema identificado, é hora de buscar soluções. Rafael reúne dados e pede uma conversa com os funcionários. Bom, pessoal, o nosso objetivo aqui é facilitar, ou seja, nós estamos aqui com o objetivo de facilitar o trabalho de vocês. Para isso, então, nós vamos utilizar uma técnica que chama-se brainstorm. Brainstorm, em inglês, chama-se tempestade de ideias. Então, a primeira regra nessa nossa dinâmica é sem censura. Quer dizer o quê? Qualquer ideia que vier à cabeça de vocês, é vocês não pensem que isso aí não pode dar certo, isso de repente não iria funcionar, isso de repente aqui não tem como dar certo. Então, essa regra não vale aqui. Então, qualquer ideia que surja na cabeça de vocês, eu gostaria que vocês me falassem. Logo aparecem as primeiras sugestões. O porcionamento dos produtos na hora do manuseio seria muito bom para nós. Ah, já. Acabava tudo porcionadinho, nós só, no caso, na chegada do pedido, nós só pegava, abria o pacotinho e já montava. Assim, tem que ir manusear com esse negócio, daí fica mais fácil para nós. Montar esse novo layout poderia facilitar, tanto para a questão dos freezers, questão do manuseio dos materiais dentro. Acho que tem muito desperdício, tem muitas barreiras aqui dentro. Ideia simples, quem disse que a solução precisa ser complicada? Mas só depois de colocar tudo em prática, vai ser possível avaliar o que deu certo. Sérgio ainda tem muito o que aprender, já que desconhece detalhes da gestão do restaurante. Dúvidas com impostos, taxa de cartão de crédito alta, lançamento de entradas e saídas. Para ser sincero, ainda tem muita coisa que aprender, a gente paga, a gente paga tudo o que o contador manda, a gente pagar, a gente paga. Depois de muita conversa, veio o diagnóstico objetivo. Eu percebo que como o empresário, ele tem uma visão empreendedora, ele consegue visualizar o negócio dele a longo prazo, hoje o que ele precisa é internamente uma organização, uma base. Para o negócio não desandar, é preciso seguir a receita do consultor. Uma boa quantidade de organização, doses generosas de criatividade e envolvimento de todos. Que resultados Sérgio e a equipe vão alcançar? Isso a gente vê daqui a pouco.